Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A maioria das instalações elétricas não seguem as normas adequadas. Projeto de lei que pretende acabar com o trabalho de tração animal em Belém. O mês de dezembro registrou queda de 40% no número de pessoas à procura do cadastramento biométrico. As homenagens a São Benedito e o sírio do menino Deus. Na entrevista de hoje vamos falar sobre segurança pública. Hoje é terça-feira, 26 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de acidentes elétricos. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade em parceria com o Instituto Brasileiro do Cobre mostrou que a maioria das instalações elétricas não seguem as normas adequadas e podem oferecer riscos aos usuários como acidentes graves. A pesquisa computou 1.319 acidentes de origem elétrica no Brasil só no ano passado. Destes, 599 foram fatais. Precisa antes de mais nada ser levado dois cenários em consideração. A procedência do material que foi utilizado e o profissional que fez a instalação. Então a gente alerta a população de forma geral que existem manutenções preventivas que precisam ser realizadas de 5 em 5 anos, via de regra. Mas assim, precisa ser levado em consideração o tipo de material que foi empregado para a primeira instalação. Grande parte dos acidentes elétricos registrados no Brasil está ligada a instalações irregulares. Os famosos gatos. Aqui no Pará, só no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 103 mil gatos. Destes, 45% são em Belém. A Celpa, ela entrega até a casa do colaborador, mas a instalação interna, ela fica sob a responsabilidade do próprio cliente. Que deve chamar aí profissionais devidamente habilitados e qualificados para estar fazendo não só a manutenção, a própria instalação aí dentro da energia dentro da sua casa. Além do furto de energia ser crime previsto, de acordo com o Código Penal Brasileiro, uma instalação irregular ou mal feita compromete seriamente a segurança dos moradores. Uma instalação mal feita pode levar a fuga de corrente, que consequentemente pode levar problemas, acidentes com as pessoas da residência e muitas vezes podem causar inclusive acidentes fatais. No ano passado, a Celpa registrou cinco acidentes no Pará, sendo três fatais. Para evitar estas situações, apenas profissionais da companhia elétrica podem fazer manutenções na rede de energia. As ligações clandestinas, os famosos gatos, eles acabam trazendo uma série de prejuízos para a população. Dentre eles, a interrupção no fornecimento de energia, a população acaba sendo a principal prejudicada. E um lembrete muito importante, apenas os profissionais devidamente habilitados e qualificados, nesse caso os profissionais da Celpa, podem estar intervindo nas redes elétricas. E agora vamos falar de educação. Os novos alunos da rede pública municipal poderão ser matriculados a partir do dia 4 de janeiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a CEMEC. As matrículas podem ser feitas em todas as unidades de educação da rede de ensino. O início das aulas será no dia 22 de janeiro de 2018. Para atender a demanda, as matrículas serão realizadas nos dias 4, 5, 8, 9, 10 e 11 de janeiro de 2018. A rede municipal retoma as atividades no dia 17 de janeiro para a jornada pedagógica, que irá até o dia 19. Diante da euforia durante as compras de final de ano, é comum a ostentação e a desatenção de grande parte dos consumidores. Nesta época, cresce o número de furtos e assaltos na cidade. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre segurança neste período de aquecimento de vendas e circulação de dinheiro. Larissa Cristina conversa com o Major Luiz Otávio, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A Operação Boas Festas da Polícia Militar iniciou no início do mês de dezembro em todo o estado do Pará. É um grande efetivo de policiais que estão nas ruas justamente para garantir a segurança da população neste período que a gente sabe que se intensificam as compras de final de ano. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode ver uma pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Todas as dicas de segurança de hoje vão ser dadas pelo Major Luiz Otávio. Ele faz parte do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado do Pará. Major, vocês elaboraram uma cartilha que está sendo distribuída para quem frequenta o centro comercial. Qual o objetivo disso? O que contém nessa cartilha? Bem, um bom dia. Em primeiro lugar, em nome da corporação, nós agradecemos a oportunidade de poder explicar para a população paraense do nosso trabalho. Bem, a Polícia Militar desenvolveu uma cartilha em parceria com o Sindilógio, no sentido de dar maior informação ao frequentador do centro comercial de Belém. E a polícia teve a preocupação de elencar algumas dicas de segurança para quem frequenta o centro comercial de Belém, bem como colocar também um mapa de localização para que as pessoas possam se encontrar no centro comercial, especialmente no que diz respeito aos nomes das ruas, pontos comerciais, centros de visitação, centros de visitação cultural e tudo mais. Como é que a gente pode entender esse aumento dos índices de criminalidade nessa área do centro comercial? Vocês têm dados sobre isso? Sim. Inclusive, na verdade, me permita discordar, nós tivemos um decréscimo desde fevereiro. Há um decréscimo dos índices de criminalidade no centro comercial, especificamente de Belém. Na verdade, o Estado como um todo recebe esforço, esforço muito grande da instituição e do centro, do aparato de segurança pública, no sentido de manter as metas do programa de redução à criminalidade extremamente em níveis aceitáveis. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós estamos com um decréscimo acentuado comparado com o número de pessoas do centro comercial, especificamente a Campina, por exemplo. 80 quarteirões, cerca de 6.700 moradores. Nós temos um índice baixo de roubos a essas, não só aos moradores, como aos frequentadores. Diga-se de passagem no centro comercial, nós temos uma média de 50 mil pessoas que frequentam dia, fora esses períodos específicos de datas natalinas, períodos festivos, de uma forma geral. E o Estado como um todo, ele tem, abrange também a essa preocupação. Para que a população tenha novamente mais uma ideia, nós temos em média na capital paraense, em torno de 10 operações previstas pelo comando de policial da capital. Operações específicas, como ônibus seguro, operação como tolerância zero, cujo objetivo, na verdade, é fazer com que os bares, as boates, esses logradouros tenham um horário estabelecido, um horário realmente que seja rigorosamente cumprido, para evitar que pessoas com o uso de bebida alcoólica desencadeiem durante o seu traslado para casa problemas que possam, porventura, tirar a vida de alguém, dele próprio ou de outra pessoa. Mas há também operações específicas do sistema de segurança, como a própria operação Troia, Operação Hipnos, Operação Duas Rodas, que são operações onde nós contamos com o apoio da Guarda Municipal, que é um grande parceiro da Polícia Militar, da própria Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da SECOM, enfim, todo um aparato para que a população tenha tranquilidade. E neste período, para a gente garantir a segurança da população que frequenta, principalmente essa área comercial de Belém, vocês estão com o efetivo de quantos homens? A Polícia Militar está em pontos específicos? Sim. A Polícia Militar atua diariamente, desde que foi lançada a Operação Boas Festas. Na verdade, o Sirius é um grande preâmbulo de preparação da instituição, no sentido de levar a cabo a segurança pública para a população. Já há uma preparação desde o Sirius, e as Boas Festas, ela, na verdade, é um prolongamento disso daí. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, no Centro Comercial de Belém, em torno de 410 policiais militares por dia, que fazem, não somente no Centro Comercial de Belém, isso aí atende também outras regiões, como a Sacramenta, a Pedreira, o Castanheira, não somente o Centro Comercial, ele é observado e é atendido pela instituição. Diariamente, nessa área, vamos falar aqui desse complexo da Cidade Velha, Feliz Lusitânia, Verupeso, a gente sabe que o nosso Centro Comercial é muito forte, você mencionou, são mais de 50 mil pessoas por dia circulando neste local, você tem noção de alguns pontos fixos em que a gente pode encontrar as viaturas da Polícia Militar? Sim, nós tomamos como base alguns pontos específicos, um deles o Verupeso. O Verupeso hoje, ele conta com um policiamento 24 horas, e é um policiamento que serve também de referência, não só para o turista, como também para a população, para o paraense em si. Ao longo do Centro Comercial, nós temos pontos específicos, mas que são volantes. A cada dia, nós temos uma mudança específica desse ponto de referência. Até para evitar que haja uma migração do crime. Ou seja, vamos imaginar que nós tenhamos um ponto de localização da nossa tropa, de um ponto de referência policial, na Santo Antônio com a Rua Leão Trezo. Bem, hoje é lá, amanhã pode ser em outro ponto. Para exatamente nós coibirmos de forma preventiva a ação delituosa. E isso acontece não só no Centro Comercial. Isso também acontece nas regiões, em outros bairros de Belém. Marambaia, Sacramenta, Cremação, o Guamá. Onde se tem ponto comercial, há uma preocupação da instituição nesse sentido. E aí, é muito comum a população, por exemplo, passar e ver um policiamento parado em uma esquina, em situação de visibilidade. E isso demonstra exatamente esse processo. Vamos para as dicas de segurança. Eu acho que é o principal, quem transita nessa área deve ficar atento a bolsas, a atitude que vai se tomar diante de alguma situação. Quais são as suas principais dicas? Bem, eu acho que a principal delas é confiar no sistema de segurança pública. Nós fazemos de tudo que está ao nosso alcance. Dentro da legalidade, o aparato de segurança ele faz para que você se sinta bem, para que você se sinta seguro quanto à família. Seja frequentando um shopping, seja transitando numa rua, seja frequentando, fazendo compras no centro comercial. Em qualquer centro comercial, seja na capital como no interior do estado, ou região metropolitana. Então, o que acontece? A instituição faz de tudo, repito, que está ao nosso alcance, dentro da legalidade, para que você se sinta seguro. Então, a dica principal é confiar no sistema de segurança. Para isso, é necessário que em situações suspeitas, você tenha a certeza de que você pode contar com o 9-0, você pode contar com os telefones dos adjuntos, das regiões, onde você mora, com o número dos oficiais de dia da região ou dos bairros onde você costuma frequentar, onde você mora. É necessário nós encurtarmos essa distância entre a população e a força pública. É necessário que a população entenda que nós, policiais, necessitamos da informação dela. Para isso, ela conta também com o 8-1, que é o Disque Denúncia. É um telefone que pode, e que nos ajuda bastante para a captura de foragidos, para tráfico de drogas, para denúncias anônimas. Ele nos ajuda bastante. E, além disso, as dicas pessoais, no que diz respeito a você ter o cuidado. Por exemplo, é muito comum as pessoas irem ao centro comercial fazer compras com crianças. É muito comum. E, para isso, nesse crianças, nós temos duas veredas aí, duas situações. Uma, quando passa o policial, muitas das vezes a mãe e o pai dizem assim, olha, se tu não te comportares, eu vou falar com o policial. Isso aí, para nós, é ruim. De certa forma, não é bom. Nós queremos que a população tenha respeito, não medo, não temor pela força policial. Então, a essa criança, é necessário que ela olhe o policial como respeito. Assim como, para mim, foi uma opção de profissão, que foi um sonho de infância. Era o meu sonho de criança ser policial militar. Então, muitas crianças, nós não podemos perder este sonho, porque é uma profissão digna. Agora, por outro lado também, é necessário que o pai e a mãe tenham um cuidado maior com essa criança. Por exemplo, se você frequentar o centro comercial, perdeu a criança, ela com certeza for encontrada, e ela vai ser encontrada, ela é levada para o nosso posto policial do Verupeso. É uma referência. É um posto fixo, onde lá nós acolhemos essas crianças que são perdidas. Agora, repito, é necessário que os pais, os responsáveis, tenham um cuidado maior com essas crianças. Outros fatores, contagem de cédulas em via pública, isso também favorece não só ao roubo, ao furto, como também aos enganadores de plantão. Aquelas pessoas que vêm para te oferecer uma vantagem pecuniária naquele momento, que é uma vantagem que você olha e vê que ela pode ser lucrativa para você, mas que, na verdade, você está sendo enganado. Então, isso também é uma preocupação. Os idosos, é comum os idosos frequentarem as feiras públicas. Então, você que é neto, que é sobrinho, que é filho, acompanhe seu pai, acompanhe sua mãe. Porque a dificuldade de locomoção, isso também influencia na segurança pública. Porque, para quem vença, para quem está pronto para assaltar, ele observa essas fragilidades, a fim de que possa se cercar de mecanismos para poder alcançar o seu intento. É comum a questão da utilização de caixas eletrônicos. Tem também dicas a respeito disso? Sim, sim. O caixa eletrônico, ele é muito importante na sua utilização, que você aceite a ajuda de pessoas que são cadastradas, são funcionários do banco. Tem muita gente que é educada, que tem o seu bom coração no sentido de querer ajudar. Porém, mesmo assim, você tem que se certificar de certo cuidado. Um deles, verificar a questão do seu cartão, se ele realmente foi retirado daquele clichê, se ele foi realmente colocado de forma correta. Evite expor a sua senha, deixar a mostra a sua senha para que outras pessoas possam ver. Isso acontece não somente com o caixa eletrônico. Acontece também na boca do caixa de uma loja. No momento que você pega o cartão de crédito, ele vai passar. E você expõe aquela tua nota. É necessário você pedir a tua segunda via da nota. Por quê? A vantagem disso, primeiro, pela arrecadação de imposto para o Estado, que isso é necessário, para que haja investimento na área de segurança pública, educação, saneamento, etc. Como também, para o próprio lojista é importante isso. Para evitar dele estar sendo iludibriado por outros trabalhadores que, porventura, não apresentem uma nota à segunda via de quem está comprando. Isso também acontece. Com certeza. A gente tem várias dicas aí para dar. Eu lembro que os telefones que a gente divulgou aqui, eles são diretamente dos agentes que estão na área do centro comercial. Ou seja, se você tem algum problema circulando pela área do Veiro Peso, você pode entrar em contato direto com esses telefones. Exatamente. Isso não impede que a população de outros bairros possam se criar mecanismos de comunicação. Por exemplo, a polícia, ela possui a rede de proteção ao cidadão. Na rede de proteção ao cidadão, existem vários subprojetos da Polícia Militar. Um deles, o Vizinhança Alerta, o Estabelecimento Comercial Monitorado, Residência Monitorada. São projetos cujo objetivo, além da aproximação com a comunidade, serve também para fazer com que a Polícia Militar possa encurtar a pronta resposta ao clamor de quem, naquele momento, está pedindo. Nós temos também um grande projeto que foi desenvolvido e foi um resultado fantástico para a instituição, que foi o Polícia Nas Ruas. O Polícia Nas Ruas, ele nos trouxe, nos demonstrou na instituição, dois grandes resultados positivos. Primeiro, a presença policial em si. E segundo, a aproximação da população. Nós obtivemos uma aproximação da população com o policial em si e isso foi surpreendente para nós, enquanto instituição. E nós tivemos também, a Polícia Nas Ruas está com o projeto Ônibus Seguro, cujo objetivo é o de levar a segurança a quem frequenta, para quem utiliza o transporte coletivo e tem surtido bastante efeito também. Com certeza. Obrigada, Major, pelas suas informações, pelas suas dicas. A gente espera aí que todos possam acompanhar e ficar atentos na hora de frequentar essas nossas áreas comerciais de Belém e de todo o nosso estado do Pará. Se você ficou com alguma dúvida e ainda quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar o WhatsApp para a gente, o nosso número é 988023444. O Major Luiz Otávio, ele é comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado do Pará. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Major. Casos de maus tratos com idosos triplicaram no Maranhão em 2017. Foi o que revelou os dados da Promotoria de Defesa dos Direitos do Idoso. O número de maus tratos físicos e psicológicos é três vezes maior que o registrado no ano passado. Foram 85 casos em 2016, 346 em 2017. Em seguida, aparecem casos de negligência, apropriação de bens e rendimentos, abandono e ameaças. Em 2017, já foram recebidas pelo Ministério Público do Maranhão, 1.781 denúncias e que os idosos são vítimas. A Promotoria de Defesa do Idoso revelou que, de janeiro a junho deste ano, já foram registradas quase 900 denúncias de maus tratos aos idosos no Maranhão. Por dia, cerca de 10 casos de agressões verbais, físicas ou psicológicas praticadas contra idosos. O crescimento do número de casos envolvendo idosos no Maranhão preocupa ao levar em consideração as previsões para o perfil populacional do Estado nos próximos anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já existem mais de 900 mil idosos no Maranhão, sendo 150 mil em São Luís. Até 2020, o Brasil terá mais de 40 milhões de idosos, segundo o Instituto, se tornando o sexto país com mais idosos no mundo. Ainda este mês, a Câmara Municipal de Belém deve votar um projeto de lei que pretende acabar com o trabalho de tração animal aqui em Belém. De modo geral, a lei pretende erradicar este trabalho na cidade. Em grande parte da região metropolitana de Belém, é possível perceber cavalos sendo utilizados para transportar objetos no trabalho do homem. Em muitos casos, esses animais não têm os cuidados adequados e acabam ficando doentes e, em seguida, são abandonados. Esses animais, em primeiro ponto, não sofrem uma alimentação adequada. Eles trabalham mais do que a necessidade que eles comem de acesso à comida. Eles não têm água potável e de fácil acesso. O carroceiro não tem um local para botar esses animais, para guardar esses animais, um abrigo, pó, serviço. A grande maioria deles abandonam esses animais às ruas. Quando termina o serviço e o coitado do cavalo após trabalhar o dia todo, ainda tem que caminhar à procura de um capim de beira de estrada. Como forma de acabar de vez com os maus tratos a cavalos na cidade, um projeto de lei foi criado para extinguir o trabalho de tração animal. A proposta é do Fórum Permanente de Defesa dos Animais, Direitos dos Animais e do Projeto Carroceiro. O Projeto Carroceiro existe desde 2003, já são 14 anos de trabalho e nós chegamos à conclusão de que desses 14 anos de trabalho, até por descaso do poder público em cima da execução da Lei 8.168, que existe desde 2002, esses animais estão sofrendo muito às ruas e como a gente não vê uma outra alternativa, nós solicitamos uma petição para um projeto de lei. O projeto de lei quer erradicar a utilização de animais de grande porte no trabalho aqui em Belém. A petição já está aberta e pode ser assinada no site www.petiçãopublica.com.br. O resultado da crueldade com os animais são ferimentos, fraturas e a incapacidade. O resgate é feito pela Delegacia de Meio Ambiente, a DEMA e o Centro de Controle de Zoonoses, que apreendem esses animais e em seguida os encaminham para atendimento no Projeto Carroceiro, desenvolvido pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Todas as capitais brasileiras têm problema da tração animal, mas Belém é maior, porque Belém e o descaso é maior. Então, como o problema de Belém é tão grande, a gente desenvolveu aqui hoje uma estrutura muito confortável, que é essa estrutura que a gente está hoje aqui para atendimento, que foi financiada pelo Ministério da Justiça. Na época foi considerada como categoria nível 1 de prioridade nacional, essa estrutura que está aqui. Esses animais hoje, eles vêm advindo do próprio carroceiro, são poucos, mas eles trazem os seus animais quando estão enfermos. Aqui eles são tratados, são reabilitados e quando o carroceiro traz é devolvido para ele. Para a lei ser sancionada, é preciso de pelo menos 5 mil assinaturas. Então, eu conclamo a todos que são contra o uso desses animais como escravos da carroça, que assinem a petição para que a gente faça a proibição do serviço de tração. Uma coisa importante para se falar é que essa proibição não é abrupta. Essa proibição vai ter um tempo de adequação do serviço. Ou seja, o carroceiro vai ter alguns incentivos fiscais, como microcrédito e capacitação, e os cavalos vão ser reabilitados para serem doados para fiel depositários. E agora vamos falar dos acidentes nos rios da Amazônia. No Pará, 26 pessoas morreram vítimas de naufrágios de embarcações nos rios do Estado em 2017. O número de mortes aumenta para 107 quando são levados em consideração os últimos cinco anos que registraram 88 naufrágios na região. No Estado, há 128 embarcações registradas na Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará. No entanto, a agência estima que existem cerca de 6 mil embarcações que transitam nos rios do Pará sem registro. Na semana passada, passageiros denunciaram que uma embarcação que faria o percurso de Belém até Barca Arena estaria com superlotação. Mas a Arcon informou que o barco tem capacidade para 530 passageiros e que no dia da denúncia a embarcação estava com 478 passageiros embarcados. A alimentação básica dos paraenses, mesmo apresentando queda de preços nos últimos meses, continua entre as mais caras do país. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese Pará, no mês de novembro deste ano, a maioria dos itens da cesta básica apresentaram quedas de preços. Alguns destes produtos são indispensáveis na mesa dos paraenses, como é o caso do feijão. Conforme o balanço, depois de um longo período de alta, o produto apresentou quedas significativas, tanto no mês de novembro quanto quase em todos os meses de 2017. Segundo as pesquisas do Diese Pará, em dezembro de 2016, o preço médio do quilo do feijão foi comercializado em supermercados de Belém a R$ 6,59. Em janeiro deste ano, já estava custando R$ 5,65. E em junho de 2017, foi comercializado em uma média de R$ 6,08. No segundo semestre, a partir do mês de julho, o feijão foi comercializado a R$ 5,61. E em agosto de 2017, a aproximadamente R$ 4,59. Em setembro de 2017, foi vendido a R$ 4,02. Já em outubro, o feijão estava custando cerca de R$ 3,99. E em novembro, com o novo recuo de preço, o produto foi comercializado em média a R$ 3,53 o quilo. Com isso, o feijão consumido pelos paraenses apresentou uma queda de 11,53% no mês de novembro. Em relação ao mês de outubro. Já se considerar os primeiros 11 meses de 2017, a queda acumulada no preço do produto já alcança cerca de 46%. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O mês de dezembro registrou queda de 40% no número de pessoas à procura do cadastramento biométrico. As homenagens a São Benedito e o sírio do Menino Deus em Marituba. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de eleição. Na correria do fim de ano, os eleitores de Belém estão deixando de lado as obrigações eleitorais. O mês de dezembro registrou queda de cerca de 40% no número de pessoas à procura do cadastramento biométrico. Esse era o movimento de um dos postos de atendimento do TRE em junho deste ano. E agora em dezembro, com o ano chegando ao fim, o mesmo posto está assim. Talvez pelo período, talvez por conta de a gente termos começado esse processo de cadastramento há um certo tempo, então vai caindo um pouco no esquecimento do eleitor. Então a procura, efetivamente, realmente diminuiu. E o nosso prazo já está praticamente se esgotando. Mais de 470 mil eleitores de Belém ainda não fizeram cadastramento biométrico. O procedimento é obrigatório. Até porque as eleições 2018 na capital serão via biometria. O problema para aqueles eleitores que não comparecerem, pode ter problemas na sua irregularidade com CPF, problemas em matricular instituições de ensino superior, abertura de conta bancária, mas acima de tudo o eleitor vai deixar de ter a oportunidade de votar nas eleições do ano que vem e decidir o futuro do nosso país. Este é o posto São Francisco, um dos nove postos de atendimento para o cadastro biométrico. Este espaço tem capacidade para atender cerca de 400 pessoas por dia, mas nesta segunda-feira de dezembro já são 4h35 da tarde. O posto fecha às 5 horas e até agora só passaram 103 eleitores. E por falar em tempo, o tempo está acabando. Faltam apenas três meses para o prazo final. E a preocupação do tribunal é que os eleitores deixem para a última hora e acabem enfrentando filas. Os eleitores comparecendo às portas vão ficar realmente surpresos. Infelizmente a procura está muito baixa, o atendimento não demora, é muito rápido, é muito simples. Basta a pessoa comparecer munida dos seus documentos de identificação com foto, documento em comprovante de residência. O atendimento realmente é bem rápido. O cadastro biométrico está sendo realizado em nove postos de atendimento, podendo ser agendado ou por demanda espontânea. O prazo acaba no dia 24 de março de 2018. E eles podem agendar o seu atendimento pela internet, no site do TRE, ou então comparecer a um dos postos que nós temos de livre demanda. Nós temos na UFPA, no bairro do Guamá, temos no Galpão 10 da CDP e temos na nossa central de atendimento ao eleitor na Pedreira. O consumidor que não pagou uma conta de luz há mais de 90 dias não pode mais ter a eletricidade cortada, desde que as faturas posteriores a esta conta não estejam atrasadas. Essa é a nova determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para proteger o fiel pagador que eventualmente esqueceu de pagar uma fatura que é antiga demais ou por não ter sido enviada pela concessionária. A regra está prevista em uma resolução publicada no último dia 15 de março, editada para evitar confusões. Isso porque, às vezes, um morador tinha a luz cortada por causa do atraso no pagamento de um boleto em atraso há anos. Em muitos casos, quem deixou de pagar nem é mais o morador do imóvel. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A última quarta-feira de 2017, em Coruatá, no estado do Maranhão, será com céu encoberto durante o dia e chuvas à noite. A temperatura varia entre 27 e 35 graus. Em Capanema, nordeste paraense, a previsão para quarta-feira é sol entre nuvens nas primeiras horas do dia e céu encoberto durante a tarde e início da noite. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Em Parintins, no Amazonas, a quarta-feira será de céu encoberto e calor. Essa previsão deve se estender até o final de semana, quando estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. A Secretaria de Fazenda do estado do Amazonas informou esta semana que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, vai ficar 3,7 mais barato em 2018. A tabela com valores foi divulgada no Diário Oficial na última semana. De acordo com ela, os condutores responsáveis sem infrações de trânsito nos últimos três anos poderão ter 30% de desconto no IPVA. Caso não tenha um registro de infração de trânsito no ano anterior, o desconto será de 10% e de 15% se esteve regular nos últimos dois anos. Entre janeiro a novembro deste ano, o IPVA do estado recolheu 290,5 milhões de reais. O número representa o crescimento nominal em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, centenas de pessoas estão em Bragança, no Nordeste Paraense, para homenagear São Benedito na tradicional Marujada. A manifestação é realizada há pelo menos 200 anos na região. Todos os anos, neste mesmo período, as ruas do município, um dos mais antigos do estado do Pará, se colore. São fitas longas, chapéus coloridos e muita animação. A tradição reúne centenas de pessoas de todo o Pará e de vários lugares do país que lotam as ruas do município, em homenagem ao santo. A festividade é promovida pela Irmandade da Marujada de São Benedito com a Diocese de Bragança. A Marujada foi fundada em 1798 por 14 escravos africanos que vieram em Bragança. Eles receberam a permissão de seus senhores, na época, para criar a Irmandade em homenagem ao seu protetor, São Benedito. Como agradecimento, os escravos dançaram os ritmos da Marujada na Casa dos Benfeitores. Nas compras para as festas de final de ano, os consumidores ficaram mais contidos em relação aos gastos. Foi o que apontou um levantamento realizado em todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os dados apontam que o consumidor está mais cauteloso este ano, desembolsando em média R$ 132,50 com os preparativos da ceia ou almoço de Natal. Em 2016, os gastos eram de R$ 167,90. A pesquisa por produtos mais baratos, tanto em feiras quanto em supermercados, foi uma das alternativas para garantir a tradição de uma farta ceia de Natal. Alguns itens estavam mais baratos que no mesmo período do ano passado. Em outros, o aumento é significativo. A uva sem caroço, por exemplo, que está com o preço da forma por valores entre R$ 40 e R$ 45,00, no ano passado custava R$ 40,00. Outro fruto que aumentou foi o abacaxi. Nas primeiras semanas de dezembro, estava custando R$ 5,00 a unidade. Com a proximidade do Natal, o valor subiu para R$ 6,00 e R$ 8,00. A castanha do Pará teve aumento de 100%. Encontrada a R$ 50,00 em 2016, atualmente está sendo comercializada por R$ 100,00. Neste período do ano, é grande o movimento no centro comercial e é comum aumentarem os índices de furtos e assaltos. A polícia atua em uma operação específica para esta época. Com o 13º circulando e as pessoas nas ruas comprando, é preciso redobrar os cuidados com a segurança. A primeira dica, a principal delas, é acreditar e confiar no sistema de segurança pública do Estado. Confie em quem está disposto a dar a vida por você. Eu acho que essa é a maior dica que a Polícia Militar pode transmitir à população paraense. E os cuidados pontuais, que nada mais são do que cuidados onde o seu comportamento para nós faz a diferença. Por exemplo, as senhoras evitarem de estar usando, de transitarem com o celular no bolso de trás, a bolsa atrás do corpo, ponha na frente. Evitar o manuseio de cédulas, o manuseio de dinheiro em via pública, o esquecimento em relação a cartões de crédito, a carteiras, a bolsas em balcão. Pedir a ajuda de pessoas habilitadas na loja, de preferência a gerência da loja, na hora do manuseio de um cartão de crédito, seja ele para débito ou crédito. E principalmente, ter o máximo de cuidado possível com crianças, onde a aglomeração de pessoas é muito grande, tanto no Viro Peso, quanto no Centro de Belém. Este senhor sabe bem, na hora de fazer as compras não dá para bobear. Depende, depende da facilidade que a pessoa dá, né? Depende, porque se a pessoa quer andar com bolsa do lado, não pode ter que botar andar com bolsa na frente. Aí o ladrão intimida mais o ladrão, né? Por enquanto está tranquilo, né? Mas que de vez em quando dá uma vacilada para acabar com a vida do outro, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque senão é o farelo. Os órgãos de segurança pública do Estado realizam nesta época a Operação Boas Festas, com intensificação da fiscalização em pontos estratégicos da cidade. Um dos propósitos é a prevenção de roubos. A Polícia Militar lançou no dia 1º de dezembro a Operação Boas Festas na Praça da Bandeira, simbolicamente na Praça da Bandeira, mas é em todo o estado do Pará, onde aqui na capital e região metropolitana, são 600 policiais diários que são empregados na segurança dos centros comerciais, né? De toda a capital e região metropolitana. Só aqui no centro comercial são 410 policiais por dia. E nós temos verificado, estamos constatando isso, mediante informações, inclusive, dos nossos parceiros, como um deles é o Sindiloges, de que a diminuição dos roubos, a diminuição das incidências criminais, elas têm acontecido de forma bem exponencial, bem significativa. E você pode ainda enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto com a sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto com o presépio para o nosso WhatsApp, o número 988023444 e ela será exibida aqui durante o Nazaré Notícias. E vamos acompanhar agora como foi a celebração da Natividade do Senhor na Catedral Metropolitana de Belém. Com a catedral lotada, a celebração presidida por Dom Alberto Taveira marcou a vigília de Natal. A cerimônia lembrou o nascimento de Jesus como a celebração da manifestação do amor de Deus, que por dedicação à humanidade, enviou seu filho Jesus para nos salvar. Em sua homilia, o acerbispo de Belém refletiu sobre as guerras, o terrorismo e a criminalidade, bem como os abusos sofridos pelos migrantes e as vítimas de tráfico humano. A devastação ambiental também foi uma de suas preocupações. Quando pessoas e grupos fecham seus ouvidos, deixando de lado a palavra de Deus e a sabedoria da igreja, sempre se instala o caos no comportamento e nos rumos da sociedade. Neste Natal, um apelo a que grandes e pequenos, sábios, entendidos ou ignorantes, todos nós, abramos os ouvidos e o coração para perguntar de novo a Deus o que Ele pensa do mundo e de nossa forma de viver. Pode parecer ingênuo dizer isso, mas vale o convite a que se volte de novo para o Evangelho, para o ensinamento social da igreja e que as pessoas se recordem dos ensinamentos recebidos ao colo de seus pais ou na catequese da igreja. Durante toda a celebração, a imagem do menino Jesus ficou no altar e ao final foi levada para o presépio. E nesta segunda-feira, dia de Natal, a missa foi celebrada pelo cônigo Roberto Cavalli, cura da Catedral de Belém. Ao final da celebração, o cura pediu que todos visitassem o presépio para contemplar o menino Deus. Antes de sair da igreja, todos são convidados também a passarem pelo presépio e assim também fazerem a sua contemplação desta cena do menino Jesus que nasce em Belém. Em Marituba, na região metropolitana de Belém, centenas de fiéis participaram do 61º Cídio do Menino Deus realizado ontem, no dia de Natal. O arcebispo metropolitano de Belém celebrou a missa na comunidade Santa Teresa d'Ávila, marcando o início da procissão. Por volta das 7 horas da manhã, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, deu início à Santa Missa de Envio de mais um sírio do Menino Deus, na comunidade Santa Teresa d'Ávila, no bairro Decoville, em Marituba, região metropolitana de Belém. Centenas de devotos participaram da celebração junto à imagem do Menino Deus, que em seguida saiu em procissão. Uma grande gratinha, muito desejo. Graças a Deus está sendo realizado. Graças a Deus. O sírio acontece depois de uma extensa preparação litúrgica para a chegada de Jesus. Nós fizemos uma preparação muito digna para o Natal. Celebramos o Natal em todas as nossas paróquias. E Marituba, de alguma forma, fecha todas essas celebrações com esse belíssimo e significativo sírio do Menino Deus. É a oportunidade de nós colocarmos diante de tantas pessoas, diante do mundo inteiro, a força da aparente fraqueza. O menino que nasce em Belém, da Virgem Maria, é Jesus, é Filho de Deus, é o nosso Salvador. E, portanto, o nosso convite, desejando Feliz Natal a todos, é que esse sírio seja bem vivido, como um coroamento de todas as celebrações que fizemos durante o Advento, em preparação para o Natal. Deus abençoe a todos. O número de pessoas seguindo a procissão era grande. Pelo caminho, os moradores faziam homenagens ao Menino Deus. Fiz as novenas, aí eu fiquei doente, não pude acompanhar, né? Mas eu estou aqui com a minha pequenina homenagem ao Menino Jesus, né? Foi isso. Estou muito feliz por causa disso. Muito mesmo. Há 61 anos, a comunidade de Marituba homenageia o Menino Deus. A festa acontece sempre em uma data especial, o Natal do Senhor. O tema da festividade deste ano é Menino Deus, o sol nascente que veio nos visitar. E foi assim que o Menino Deus seguiu pelas ruas de Marituba, iluminando. O sol nascente é a expressão de Zacarias, pai de João Batista, quando ele voltou a falar, depois de ter duvidado da promessa de Deus. E ele exclamou, o sol nascente que nos veio visitar. Jesus é esse sol, que ilumina todas as trevas. E assim a gente pede que ele ilumine a nossa humanidade tão cheia de conflitos, para que encontre em Jesus a única solução de todos os problemas. A animação e a oração também fizeram parte da procissão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri